Música Boa tarde, sou Shizuko Fuku... Meu nome era Shizuko Shiraishi, agora que eu casei era Kambara agora, né? Então, eu tinha acho que uns 16 anos naquele tempo. Esse Fuku Ikeda, ele era fotógrafo, e ele morava em Tupan. E como o irmão dele sempre morou em casa, junto com meus tios, que eram Shigeo Yokoyama, tinha fábrica de carimbo, pinguim, e forma de doce. E naquele tempo, ninguém tinha rádio. E como meu tio, ele é eletricista do Japão, ele coisou e então entrava a NHK do Japão, duas horas da madrugada. Então, quem conhecia, vinha à noite, tudo em casa, na casa do meu tio, para assistir. Assistir não, ouvir o rádio. E como entrou essa notícia, o Fuku Ikeda, que estava de Tupan, não sei que notícia, porque eu não sei o que aconteceu, que ele veio. E justo estava umas sete, oito pessoas. Eu acho que, não sei se o Hidagazano estava lá também, estava ouvindo a rádio do Japão. Aí, de repente, veio a polícia e prendeu, levou tudo. Não sei, eu não entendo por quê. Mas eu acho que, por causa... Aí falaram assim, é porque vocês estão fazendo um compro, não sei, sobre... Não entendia nada, porque eu tinha 16 anos, eu acho. E sei que levaram tudo. E naquele tempo, os japoneses que desciam na estação de Pompeia, eram presos. Todos os japoneses que desciam na estação, eram presos. Meu tio, naquele tempo, ele consertava a arma dos policiais. Então, eu fiquei sabendo muitas coisas, e eu acho que é graças a esses policiais que eu sei muitas coisas, o que acontecia. Porque a gente mesmo não tem como, né? Eu sei que tinha... Aí falaram assim, que esse de prender os japoneses... Mas já tinha quase feito um ano, mais ou menos. Um policial veio e falou assim, como ele não recebeu a propina dele, que o delegado ficou com tudo e não pagou para ele, ficou com raiva e contou. Que ela tinha duas famílias japonesas, ela rico. Um tinha restaurante, outro tinha farmácia. E que no Japão, eles, ela, como se fala... Ela é, como se fala, calabresa aqui no Brasil fala, calabresa. E calabresa não tem nacionalidade. Ana Shizuko, eu vou... Para a gente voltar no tema do Fukuosan, eu entendo todo o contexto. Eu queria saber como é que o Fukuikeda foi, foi para onde, para que delegacia ele foi. E depois, em que momento ele foi para a Ilha de Anchieta? Eu não sei quando é que foi para a Ilha de Anchieta, porque foi a delegacia de Pompeia, depois, acho que foi para... Eu não sei se foi para Bauru ou direto para São Paulo. Ele era um rapaz alto, magro. Alto. E ele foi para a Ilha de Anchieta e ele foi torturado lá. Eu queria que você contasse o que aconteceu com ele na Ilha de Anchieta. Bom, eu não sei se foi na Ilha de Anchieta ou na outra. Foi na Ilha de Anchieta, Hidaka-san, do Fukuosan? Não, não é de detenção. Acho que é na detenção, eu acho. Da Ilha de Anchieta, acho que não foi, não. Falaram que ele estava dormindo. Então, ele estava dormindo e chamaram. Aí a turma falava assim, Olha, quando chamam, você chega na porta, dá um pulo para frente. Não fica andando, porque senão você leva para o lado de dois lados. Aí, como ele acordou, acordaram ele que estava dormindo, ele disse que saiu andando, aí levou pancada do lado direito e do lado esquerdo. Dois guardas que ficavam na porta, ele disse que deu pancada. Ele desmaiou. Aí foi para o hospital, depois... Ele foi levado para São José dos Campos? Não sei aonde que foi levado. Depois da ilha, ele foi para São José dos Campos. Eu tenho um relato aqui, um depoimento do seu Shigetoshi Tatibana para o pesquisador George Nakadati, em 1987, que ele fala que o senhor Fukuikeda de Pompeia foi morto de tanta tortura na Ilha de Anchieta. Não, eu acho que Ilha de Anchieta, não. Shigetoshi Tatibana. E depois ele foi para São José dos Campos. Eu sei que lá em Pompeia tem um túmulo. Tem. E onde está o corpo do Fukuikeda? Não sei. Porque a gente colocou a fotografia dele no túmulo, fizemos um túmulo, quer dizer, não fizemos, não fui eu, foi uma turma, né? Eles fizeram um túmulo bonito e depois colocaram a fotografia dele. Mas o corpo, eu não sei aonde. Até hoje não sabe onde está o corpo do Fukuikeda. Não sei. Morreu em 1948. Eu quero agradecer, dona Shizko, pela sua participação. Não só a senhora, mas a sua mãe também. Foram mulheres que foram presas. É. Detenção. Podia falar sobre a sua mãe? Minha mãe foi presa porque essas turmas que foram presas na casa do meu tio, porque estavam ouvindo o rádio. Então, estava o senhor Watanabe também. E o senhor Watanabe tinha cinco filhos pequenininhos. Inclusive, o bebezinho mamava no peito. Foi tudo preso, quem que ia cuidar deles? E minha mãe, então, falou assim, coitado da família, vamos levar o mantimento. Aí, pegou um senhor que, como que era o nome dele? Ele tinha um charrete? Ochiiva. É isso. Ochiiva. Então, pediu para ele e levou o mantimento. Arroz, feijão, açúcar, coisa importante. Foi por causa disso que minha mãe foi presa. Falou que comprou, que sei lá o quê, e ficou aqui no gabinete. E eu, como tinha 15 ou 16 anos, aí falo assim, gabinete, eu vou visitar, né? Aí falo assim, bom, pode visitar. Mas eu tive que tirar a salva-conduto na delegacia, porque era de menor idade, não pode viajar. Aí, eu vim aqui em São Paulo. E, não, antes de vir, como falou, aonde que está preso? No gabinete. Aí, eu peguei o dicionário, eu vi e falei assim, gabinete, então, está no lugar bom. Então, mamãe está em lugar bom, falei. Aí, eu vim aqui em São Paulo, e o senhor Taniguti estava aqui em São Paulo, e a mãe dele, então, levou eu no gabinete. Quando eu cheguei lá, é uma prisão. Eu falei, mas isso não é gabinete, isso é prisão. Mas, eu só conversei, eu comecei a chorar. Aí, mamãe falou, não chora não, vai, volta, cuida dos seus irmãozinhos lá em casa, dos meus primos, tudo. Mas, depois, acho que ficou quase um mês, mais ou menos, preso, ela voltou. Aí, falei, se tinha sido judiada, ela falou assim, não, não fui judiada. Não me maltrataram, não. Só fiquei lá, sem poder fazer nada. Aí, outra coisa, que ninguém sabe, é que eu aprendi corte e costura com 12 anos. Porque minha mãe era professora de corte e costura. E, com 15 anos, já costurava. Por causa que eu costurei. Naquele tempo, os viajantes usavam muito, tipo, aviador, que falava que tinha um tecido meio grosso, caque, tinha bastante bolso. Porque eu costurei para essa turma que foi preso. Falei assim, você vai preso, porque você costurou camisa para eles. Mas, o nome que veio para prender, o sobrenome, eles puseram o sobrenome do meu tio. Então, não fui presa por causa disso. Falei assim, não, 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 não tem ninguém com esse nome. Né, muita coisa que eu não sei, viu o que acontecia. Só sei que o que aconteceu comigo. Então, aí, depois que os japoneses que iam preso em Pompeia, eles não queriam comer comida da cadeia. Porque tinham medo de ser envenenado. Aí, o guarda, que sempre vinha em casa, né, falou assim, olha, os japoneses que estão presos, mais de 10, não querem comer comida, coisa não. Aí, minha mãe foi, aí perguntou por que, ele falou assim, não, vamos, eles põem a veneno e a gente morre, como é que fica? Então, não vou comer nada comida da cadeia. Aí, então, em casa, minha mãe levava 8 horas café da manhã, 11 horas almoço, 2 horas café, 6 horas janta e 8 horas café da noite. Com aquele bule daquele antigo, né, cheio de um monte de xícara. Aí, ia lá, a primeira coisa, eu, com minha mãe, com minha prima e outra, minha tia, que já faleceu, levava lá de manhã, 5 vezes por dia. Aí, dava primeiro para os policiais, os guardas, depois para os presos japoneses e depois para os presos brasileiros. Bom, lavar roupa também, lá não tinha como, eu trazia em casa e eu lavava. E aí, passou uns tempos que a polícia falou assim, não, o japonês está indo preso por causa daqueles dois japoneses que falam que no Japão foi maltratado, porque eu sei que calabres não tem nacionalidade, e como aqui no Brasil eles estão ricos, agora vamos vingar. E diz que pagou para o delegado para prender. E esse policial contou, porque o delegado não deu dinheiro para eles, só ficou para o delegado, né. Aí, eu, com minha mãe, falo assim, então vamos lá em Bauru. Bauru era o regional, que vinha a ordem de Bauru para Pompeia. Aí, fui na delegacia de Bauru, aí perguntamos se tinha mandado para prender o delegado. Eu falo assim, não, ninguém mandou, não veio nenhum aviso para prender nenhum japonês. Então, vocês voltam, se dentro de uma semana, se não soltarem ninguém, vocês veem aqui que a gente vai prender o delegado. Mas soltaram em três dias, soltaram todos. É isso que aconteceu. O que eu sei, né, o que aconteceu comigo. É isso que aconteceu.